E aí galera trazendo mais um vídeo aqui galera do FruFly, mano eu descobri esse bug galera, mano nesse modo aqui galera, não, mano se você fazer esse bug aqui galera você vai ser de bom, então deixa o like logo e compartilha. Galera, esse aqui é aquele modo que eu me esqueci, mas bora, vou explicar como mano, você viu na thumbnail aí, galera isso não é mentira, você vai ver não, vou te ensinar aqui, eu vou pular aqui, mas foi citado porque eu preciso pegar a bota aqui pra eu voar aqui, então bora aqui, vou entrar aqui, eu já tô indo galera, já tô procurando uma bota aqui de boa que fazia um bug, acho que é um bug galera, acho que, caralho mano, você viu aí na thumbnail, então bora aqui galera, se minha voz estiver baixando, desculpa aí galera, vou falar aqui mais alto aqui galera tá, então já vai deixando seu like galera, porque esse vídeo merece, eu vi um carinha que vai gostar não, mas bora logo, acho que, caralho mano, travo aqui, gostaria dele, vou tirar, vou deixar ele entrar ali na casa, bora fugir, ó, logo fazer o bug, galera, pra você fazer esse bug, você tem que vir aqui galera, que você sabe aqui no modo, já é no modo purgatório né galera, cara não tem essa montanha aqui grandona, perto, você sabe não, desse lugar não tem galera, você vem aqui nessa montanha, você vai na montanha mais alta galera, qualquer montanha, se for alta, beleza, se você tiver um coqueiro assim, é melhor ainda aqui, você vai nessa montanha alta galera, aqui, você sobe no lugar alto, sim, bem alto aí, na cidade aqui, como que tu não, desculpa aí, galera, só no coqueiro aqui galera, que aí você pega aqui, tô aqui, aqui só é você ir pra frente galera, que aí, então você vai indo pra frente aqui galera, vai indo pra frente, pra frente, você vai voando até mano, até onde você quiser galera, aqui galera, tô subindo de boa galera, galera, você tá vendo que mano, já tá no limite mano, porque, pra voar é baixinho galera, eu acho que assim, não sei o que que você, não sei se é bug ou já é do jogo, será que pode voar mano, mas ninguém galera, consegue te atingir mano, olha a turca né, já estamos, e galera, galera tá aí, tá subindo galera, pouco a pouco tá subindo, só perceba galera, que galera, não, nós estamos mano, nada, vai me parar, eu nunca vou morrer, galera, nós estamos WTF mano, então, nós estamos, porra mano, nós estamos muito, 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 é, rápido aí galera, rápido não assim, voando bem, bem longe galera, que, agora esperamos aqui galera, sim, eu fumo essa parte aí galera, que eu tô, é, dublando assim, tem porque aí, pra ficar o ódio mais bom, galera, não tem galera, qual eu tô falando aí, galera, você vê que mano do céu, mano, a nossa altura galera, que você faz isso mano, já vou falando aqui, galera, assim, e daqui não é pra ensinar assim, pra outras pessoas fazer assim, fazer isso, pra ver se as partidas galera, não, eu tô ensinando, eu tô ensinando, eu tô querendo mostrar pra Garena, que tem que tirar isso, porque galera, não mostra agora o nosso jogo né galera, eu tô influenciando ninguém a fazer esse look, eu tô mostrando que tem uma falha nesse modo aí galera, galera, ô nossa altura, porra, caralho mano, mano, olha a nossa altura, ninguém dá para atingir nós aí galera, galera, olha a nossa altura mano, eu não acredito galera, não, eu, tudo que eu falo, é verdade galera, aí, você pode conferir aí galera, aí, mano do céu, não morre não galera, porque, olha a nossa altura galera, não tem como nós perder aqui galera, galera, de boa, é só ficar até a última zona aí galera, você pega uns quintinho aí, só fica, galera, e o bom de tudo, dá para se curar aqui galera, que você dá para curar, calma aí, eu vou aqui para dentro da zona aqui, rapidinho galera, para te mostrar que dá mano, você pega uma bela quantidade galera, de kit, e você galera, você fica até a última zona, se curando, e o cara vai ficar te procurando, de boa galera, calma aí, vou te mostrar que dá para se curar ainda galera, não, de mais galera, porque eu tô subindo muito galera, aqui galera, que eu vou entrar aqui dentro da zona, para te mostrar que galera, que dá para se curar, aí, aí, tô perdendo um pouco de vida, vou sair daqui, voltei para a zona, segura aí galera, aqui eu vou te mostrar como, que dá para usar o kit galera, que é, só verde galera, que mano, que mano, que bug, ótimo galera, que você pode atirar galera, ainda, e você não cai galera, e aí, aqui, galera, vou te mostrar uma coisa mais ótima, do que se curar e ficar aí, mano, vou te mostrar aí, calma aí, vou te mostrar aqui, dá para se curar, dá para tirar, estou mostrando aí galera, vou te mostrar aí, como mano, como, como pode se curar galera, aqui mano, de boa, aí galera, e não cai galera, você tá se curando aqui, tô curando a minha vida galera, curei, e eu não caí galera, galera, e tem uma coisa mais boa do tudo aí galera, aí galera, eu vou pular aqui, você vai ver galera, aqui, mano, só tira, acho que uns 20 de dano galera, ou S30, veja aí galera, eu não vou morrer, veja galera, de boa, galera, eu só perdi, no mínimo, acho que foi 40, por aí galera, é mano, 40, acho que foi uns 30 e pouco, 37, não, foi uns 38 galera, mano, eu tô de boa aqui galera, então o vídeo vai ser aqui galera, passa esse hack aqui, mano, não hack um bug aqui, então passa aí galera, então valeu, tchau, tchau, dá like.